Seguinte, tamo aqui hoje com mais um vídeo de Roblox, mais uma vez aqui no Bloxfruits. Velho, eu acho que eu deveria até parar de falar desse jeito, né? Porque eu tô sempre com Bloxfruits, vocês já estão reconhecendo que é esse game que vocês amam pra caramba. E é o seguinte, meu parceiro, no vídeo de hoje, como você viu pelo título, eu vim falar de algo interessante, algo que eu quero muito a opinião de vocês, então, desde já, já vai comentando aí embaixo, que é o seguinte, a gente vai comentar sobre frutas que merecem o despertar. Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre o que eu acho, quais frutas eu acho que merecem o despertar, e eu peço que você comente aí embaixo quais você acha que merece, se você concorda comigo, se você discorda e tudo mais. Comenta aí que eu quero saber, belezinha? É um vídeo que eu queria trazer há bastante tempo, só que eu só ia adiando e esquecendo, só que hoje chegou o dia, fechou? E bom, antes de chegar nesse assunto, eu peço que você deixe o seu like, peço que você se inscreva no canal também. Mano, custa nada, a gente tá quase, na verdade, a gente tá rumo a 47 mil, a gente nem tá quase, porque a gente acabou de chegar a 46 mil, rumo agora a 47, mano. Pegar um bônus do bônus antes de acabar o mês. Então, vai se inscrevendo aí, pra me dar essa força, fechou? E também me segue nas minhas redes sociais, o link vai tá aí embaixo na descrição do Facebook. O Facebook é... não, acho que não tem mais o Facebook, do Twitter, do Insta, e de quebra, entra lá no meu grupo do Roblox, mano. E vira membro, que é muito importante, vai me dar uma força do caramba, você não tem noção. E se quiser me ajudar mais ainda, compra uma camisa que vende lá, 15 Robux bem barato, você vai tá dando uma força imensa aqui pra mim, fechou? Bom, por que que eu decidi fazer esse vídeo, né? Como eu falei, eu tava só adiando, esquecendo e tudo mais. Só que, eu fui ver a loja do jogo, e a fruta que apareceu foi essa aqui, ó. A Dark, a fruta do Barba Negra. E, mano, era uma fruta que eu nunca peguei pra jogar, nunca experimentei, quase não vejo ninguém com ela. E, mano, peguei ela por completo aqui, eu tô, tipo, level maestria 113, o último ataque é 110, então eu peguei pouquíssimo tempo. E, mano, eu realmente achei essa fruta muito ruim. Com o Barba Negra, ela parece ser incrível, mas como ele é um Ride Boss, a fruta com ele tem que ser épica, mano, pra meio que compensar, né? Mas, cara, aqui pra player, essa fruta tá muito, muito fraca. Então, eu fui, testei ela, e é esse o motivo na qual eu resolvi fazer esse vídeo, né? Que, resolvi botar a cabeça no lugar e falar, mano, vou gravar esse vídeo aqui pra galera, fechou? Mas, bom, eu vou dar uma olhadinha aqui na loja, pra eu poder me situar das quais frutas que, na minha opinião, merecem. Beleza? Bom, temos aqui na loja, Bomb, Spike, Shop, na verdade, na loja toda, né? Sem contar as que estão pra comprar. Bomb, Spike, Chop, Spring, Smoke, Flame. Então, flamezinha. Mas, apesar de que essa loja que eu tô vendo aqui não vai estar muito de acordo com a que vocês vão ver. Dark, Light, olha que interessante. Escuridão e luz na loja, interessante. Rubber, Barreira, Magma, Quake, Buda, String, Fenix, Rumble, Patan, Gravity, Doak e Control. Ok, beleza. E, bom, a primeira fruta que eu acho que merece ter um despertar aqui, né? Na verdade, despertar, awakening... Eu nem sei direito qual a diferença, porque pra mim, velho, eles queriam fazer meio que um revamp na parada. Queriam mudar alguns ataques de algumas frutas, que no caso era Quake, Flame e Ice. Só que... Imagina, como que seria o update 11 sendo o quê? Só mudança, tá ligado? Você entra no jogo e tá uma fruta diferente. Então, eu acho que eles deram uma desculpa, né? Então, em vez de ser revamp, em vez de ser uma... Em vez deles refazerem, eles chamaram de Awakening. Já que ninguém viu no jogo, no anime mesmo, essas três frutas despertadas e tudo mais. Então, mano, eles aproveitaram. Bom, esse é o meu ponto de vista. E é o seguinte. Uma fruta que tem no anime e merece despertar é a String. Até porque tem no anime, tem aqui no jogo com o boss do Flamingo, só que não tem pra player. Era pra ser a primeira fruta a receber um despertar no update 11. A String, ela também não é muito boa quando você tá jogando com ela. No caso do Flamingo, é forte com ela. Mas, cara, pra player, ela é muito inferior. É muito inferior de verdade, beleza? Eu realmente fico decepcionado porque, assim, na lógica, é uma fruta fraca. Sabe? Tanto no anime, tanto em qualquer lugar. Sabe? É uma fruta que faz você poder criar linha. Pra que você vai fazer isso? Mas, o usuário do Flamingo que fez ela uma fruta incrível, podendo controlar pessoas, podendo fazer um fake dele pra lutar com alguém, fazer uma jaula, transformar coisas ao redor em linha com o despertar. Realmente, ele, né? O do Flamingo fez dela uma fruta incrível. Assim como o Luffy fez da fruta que transforma seu corpo em borracha, uma fruta incrível. Uma fruta pra combate e tudo mais. Beleza? Então, a primeira fruta que eu considero merecer um despertar é essa. É a String. A segunda que merece um despertar é essa aqui que eu tô agora. A Dark. Porque, mano, ela é muito fraca. Como eu falei pra vocês, o dano dela é muito baixo. Bom, eu vou testar nesse NPC aqui que ele é level 800. Então, provavelmente, eu vou dar um dano absurdo nele. Mas, mano, eu acho ela muito fraca. Eu testei aqui. Caraca, NPC. Você tinha que dar esse teleporte de bosta em mim, né, velho? Tinha que... Meu Deus do céu. Cadê ele? Aqui. Se liga. Usei. Mano, é muito fraquinho. Sério. Aqui tem bastante dano porque... Ele é level mais baixo, tem menos vida, mas... Se você for usar naqueles Magma, na verdade Magma, naqueles carinha de lava lá em Pokehazard, você vai ver que o dano é muito baixo. E tem também o fato de ninguém tá utilizando ela, né? Você pouco vê pessoas utilizando ela. Então, tá aí uma prova que ela não tá muito boa. Então, cara, String e Dark merecem despertar. Uma outra fruta que também merece despertar, né, ou um revamp, é a Gravity. A Gravity, ela tá muito ruim. É uma fruta cara, uma das mais caras, com os ataques, tipo, maestria mais absurdo. Só que, mano, ela não dá dano nenhum. Ela é difícil de acertar alguns ataques porque você não tem nenhuma... Você não tem muita noção de onde que tá indo as paradas. Então, né, os ataques, você não sabe o tamanho que é, até onde vai e tudo mais. Então, pra mim, é uma fruta que merece um despertar, um ser refeita, beleza? Outra fruta que merece também é, obviamente, a fruta do protagonista, a Gomu Gomu no Mi. Que aqui foi apelidada de Gomu Gomu e depois virou a Rubber. Mano, a fruta do protagonista. A fruta do protagonista do anime aqui no jogo é horrível. É horrível. Ele tem terceira marcha, quarta marcha e aqui só tem segunda. Mano, cadê o Red Hawk? Cadê tudo que o Luffy consegue fazer no game? Não tem, mano. Realmente, não tem. Eu não sei quando que os caras vão adicionar. Porque, assim, fazer despertar de tudo é realmente complicado. Mas é aquilo. Eles não vão... É aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Eles não vão simplesmente trocar os ataques e entregar pra você de mão beijada. Então, tudo que envolver outras coisas pra fruta, eles vão chamar de despertar pra deixar difícil. Então, assim, vai vir, talvez, não sei, um despertar pro Rubber. E, mano, vai ser mais um revamp do que um despertar. Mas vai vir, espero eu, né? E tá merecendo muito mesmo. Tá muito ruim essa fruta aqui, cara. E mais uma que eu acho que merece, que eu acho interessante de receber é a Light. Ela é uma fruta boa pra farmar, já que você tem a espadinha. Você consegue, como é que eu vou dizer, voar rápido, já que é a fruta da luz. Você consegue se locomover bem rápido. Só que, mano, eu vou até pegar ela aqui, porque eu realmente não quero ficar com a Dark. Não voa, é fraca. Então, eu vou pegar ela aqui. E, assim, tem aqui, ó, espadinha e tudo mais. Você usa a Haki, dá mais dano. Só que, mano, os ataques dela não dão um dano legal. Ela é boa pra farmar por ser Logia e ter isso aqui. Então, você só fica parado ali, ó, fazendo isso, batendo. Você não vai pra frente. É de boa, cara. Mas, cara, olha, os ataques dela são muito ruins. São muito fracos. Então, pra mim, é uma fruta que merece despertar. É uma fruta que merece um revamp. Merece modificação, né? Vamos parar de falar revamp, porque é um despertar no fim das contas. Já que, como eu falei, né? Vou repetir pela terceira vez. Eles não vão entregar de mão beijada novos ataques. Então, você pode considerar um revamp, mas é um despertar. Vai ser um despertar, porque não vão só adicionar pra gente. Beleza? Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E, de bônus também, né? Eu não sei se ia ficar interessante, mas é uma fruta que eu acho legal de ter um revamp, um despertar. É a Moshi. A Moshi que foi nerfada no update... Na verdade, a Moshi foi bufada, né? Ela foi bufada, a nerfada foi a contra. Então, perdão. A Moshi foi bufada, só que ela, no anime, tem despertar. Então, nada mais justo de adicionarem aqui, né? Eles deveriam priorizar, pelo menos, as frutas que já existem despertar no anime. Então, uma fruta que eu também acho que seria interessante de ter um despertar. É a Moshi Moshi, mas vamos ver se eles vão querer ou não. E, até agora, são essas frutas que eu acho que merecem, né? Frutas interessantes, frutas que todo mundo gosta, sabe? Frutas que tem nome na parada. Tipo, a Mera Mera. Falando em geral, a Mera Mera tem nome, né? A Ice também. A Magma. Acho que seria interessante um despertar pra ela ser legal. Enfim, comenta aí o que você acha que merece despertar. O que você não acha, o que você concorda e discorda, ok? Comenta aí que eu quero saber. Enfim, eu tô indo nessa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí